Olá, pessoal! E a Virgínia continua encantando os seus seguidores e, dessa vez, ela mostrou Maria Flor imitando um Pitbull raivoso. Para quem não sabe, isso foi uma música. Inclusive, a Maria Alice gostava muito de dançar essa música do Pitbull raivoso. E eu acho que de tanto a Maria Flor ver as pessoas na casa da Virgínia fazendo, imitando essa música, ela começou a imitar também. E é impressionante. Cada dia a mais eu fico mais encantada, mais apaixonada pela Maria Flor e essas descobertas, né, pessoal? É muito engraçado a gente acompanhar o desenvolvimento das filhas da Virgínia. E a Maria Flor não tem como a gente não se apaixonar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Acordei, coloquei roubo para treinar. Falei, vou treinar em jejum. Vou voltar, né? Fiquei em função de Maria Alice. Maria Flor estava dormindo. Foi dormindo. E agora eu vou comer uma lasanha. Ai, meu Deus! Tem tempo que eu faço essas pedrinhas, né, gente? Maria Alice estava até com saudade, ó. Muitas felicidades. Te amo. Trãezinha. Deixa eu... Eu abri o meu direct e já teve, tipo, milhões de pessoas acertando para onde que nós vamos. Eu tô passando muito mal e eu não consigo fazer suspense nunca. E hoje eu ainda vou fazer uma massagem. Tô esperando a Ilma terminar lá na Poli pra vir pra cá. Vou visitar o meu sobrinho. Vou só esperar as Marias acordarem. Porque aí elas vão, né, conhecer o Babiel. Tenho que fazer mala. Deixa eu falar, eu sou uma amiga boa demais. Eu tirei o meu piercing. Que eu já tenho esse furo aqui, ó. Tá vendo? Nossa, dá até pra abrir lá fora. Já há muitos anos, já. Eu furei, eu tinha 12 anos. Aí eu tirei. E o dele, ele furou recentemente. E a orelha dele tá bem pressionando o brinco. Tá vendo ali, ó? Tá apertando. Então eu vou prestar pra ele. Dá, né? Abriu. Tá bom. Fechou? Abriu. Você viu? Uhum. Ó. Se precisar, se liga. Se tiver, só não me desunir. Alguma coisa, eu preciso te dar. Passa gelo. Uma pedrinha de gelo. Deixa 10 minutinhos. Vai se envolve uma coisa que eu sei que eu mori. Tá. Se precisar, se liga. Tá bom. Beijo. Obrigado. Dá que doer, tá? Vai. Ai, ai, ai. Quer passar um gelo, não? Ai. Não, conseguiu? Ainda não começa não, nem fiz. Tava rodando o brinco. Então roda. Você já tá sentindo essa dor? Não, eu tô apertando essa pra... Impossível. Tá vendo muito? Não. Você tá baixando o pé. Mas a dor é menos. Impossível. Não tem como gerar aí, não? Não. Vai. Não tem como puxar. Não tem como puxar. E aqui na frente? Não tem como puxar. Olha aqui, ó. É isso que eu tô tentando. Não tem como puxar. Fudeu. É um urubu aqui em casa. Maravilha. Eu só vou ser preocupada com a sua orelha, né? Com o urubu, não. Conseguiu, moça. Saiu? Saiu. Saiu com o garfo. Nossa senhora. Pega não. Parecendo um bife, gente. Lava. Fazer massagem que é bom, você não quer, né, José? Agora fica... Não, mas a irmã tá vindo. Ó, galera, colocamos a pedrinha. E é isso. Torcei pra dar certo, porque a rádio tá... Eu tava bem aqui sentado, aí o Sarai fiquei... Fala alto. Eu tava bem aqui sentado, né, aí o Sarai veio que eu gozo sempre o Elst. Bateu o corpão dele aqui na minha orelha. Aí eu... Acho melhor você tirar o brinco. Acho melhor. É? Eu acho. Então tira aqui. Eu não vou colocar mais nada nesse frente. Eu já ia falar. Coloca mais nada. Faz pitibu enraibado pra tia Rafa. Pitibu enraibado. Faz? O pior tinha pitibu, né? Cadê o pitibu enraibado? Ah, 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 ah. Cadê o abraço de osso? Cadê o abraço de osso? Ah, é o abraço de osso, Tó. Não é a bacinha, Tó. É a ilma, Tó. É a massagem, Tó. É a massagem, Tó.